Olá, boa noite, tudo bem? O TN começa agora e você vai ver em destaque A violência nas estradas durante o feriadão Quatro pessoas morreram e pelo menos dez ficaram feridas em acidentes nas estradas Briga entre moradores de rua no centro de Vitória Um aposentado por pouco não foi atingido por uma pedrada Banhista morre afogado em Vila Velha, ele estava nadando perto de uma ilha Supermercado é interditado após incêndio em Vitória O fogo destruiu o depósito do estabelecimento E a folia durante o sábado de carnaval, festa para adultos e também para os pequenos É agora no TN2 Sábado de carnaval marcado pela violência nas estradas Quatro pessoas morreram e dez ficaram feridas Uma das vítimas é o vereador da Serra Cabo Porto O político e militar estava de carro com a família Ninguém sobreviveu O carro fazia uma ultrapassagem quando bateu de frente com uma carreta que transportava peças de alumínio O acidente aconteceu na BR-101, entre Jaguaré e Soretama, no norte do estado Os dois veículos bateram de frente Com um impacto, o carro foi lançado para um morro, às margens da rodovia No automóvel estava o vereador da Serra, Juscelio Nascimento Porto, o Cabo Porto do PSB A mulher e o filho do militar também estavam no veículo Os três morreram na hora A arma do parlamentar foi encontrada no carro No sul do estado, outra batida envolvendo um caminhão e dois carros de passeio deixou nove pessoas feridas O acidente aconteceu na BR-101 em Itapemerim Algumas das vítimas ficaram presas às ferragens Entre os feridos estavam duas crianças Equipes dos bombeiros e da Eco-101 foram acionadas para socorrer os feridos E foram transportados até o hospital no helicóptero Árpia do Nota Air A rodovia precisou ser interditada durante o resgate Os adultos foram levados para Santa Casa de Cachoeiro de Itapemerim As crianças para o hospital infantil do município A dinâmica do acidente não foi informada O trânsito na rodovia já está liberado Ainda no sul do estado, um caminhoneiro ficou ferido Depois que a carreta carregada de detergente tombou na pista O acidente foi em Anchieta O condutor foi socorrido e levado para Santa Casa de Cachoeiro de Itapemerim Em Aracruz, no norte do estado, um jovem morreu após ser atropelado numa rodovia estadual A vítima, identificada como Alex Moreira Gomes, seria morador de fundão Ele estava de carro, mas teria parado e descido do veículo quando acabou sendo atropelado O motorista que provocou o acidente fugiu sem prestar socorro à vítima Uma pessoa que estava de carona no carro dormia no momento e não viu a dinâmica do acidente Sobre o acidente envolvendo o Cabo Porto A Câmara de Vereadores da Serra disse que lamenta profundamente A trágica e repentina morte do parlamentar e seus familiares Afirmou ainda que o Cabo Porto cumpriu o papel de representante do povo serrano E deixa o nome dele registrado na história política da Serra O governador Renato Casagrande também lamentou a morte nas redes sociais Afirmou que Cabo Porto era um amigo, companheiro de partido, um político corajoso e dedicado às suas causas E ainda falando em acidentes, olha só essa imagem aí que a gente vai te mostrar agora O carro segue pela avenida Serafim de Erense quando bate em outro carro que estava estacionado perto da calçada Por pouco, outro veículo não foi atingido O acidente aconteceu durante a madrugada Após a batida, o motorista sai do carro Em seguida, volta e sai andando tranquilamente Pela manhã, os carros ainda estavam no mesmo lugar Equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar estiveram no local Mas não há informações sobre o que aconteceu com o motorista O supermercado que pegou fogo hoje pela manhã em Vitória Foi parcialmente interditado pela Defesa Civil A loja também não vai abrir até que seja comprovado que não há mais risco de incêndio Durante a tarde, a equipe do Corpo de Bombeiros revirava o material queimado Para acabar com possíveis focos de incêndio Do outro lado do depósito, uma retroescavadeira retirava tudo o que foi perdido Alimentos e muito material retorcido era colocado numa caçamba No portão do galpão, um aviso da Defesa Civil informa que o local está interditado A Defesa Civil informou também que a área de atendimento ao cliente não foi interditada Mas só poderá voltar a funcionar depois que os responsáveis apresentarem laudos técnicos Que garantam a estabilidade da estrutura e as condições da rede elétrica Que podem ter sido danificadas durante o incêndio O supermercado informou que não há previsão para a reabertura do local Enquanto isso, as equipes trabalham no processo de limpeza Durante a tarde, vários caminhões frigoríficos faziam o recolhimento de produtos congelados Os prejuízos também estão sendo levantados O supermercado informou ainda que os funcionários vão trabalhar em outras lojas da rede E não haverá demissões O incêndio que destruiu o depósito do supermercado Teve início nas primeiras horas da manhã de hoje As chamas se alastraram rapidamente devido ao volume de material inflamável Com a retirada dos materiais que estavam criando esse obstáculo A gente pode fazer esse ataque que começa pelo lado de fora da edificação E a partir do momento que a gente vai evoluindo e avançando A gente vai entrando na edificação e fazendo esse combate mais perto do foco do incêndio Cerca de 100 funcionários estavam no local quando o fogo começou Quando eu estava dentro da loja, eles começaram a gritar fogo, 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 fogo todo mundo Aí eles anunciaram no rádio, por favor todos os funcionários se retirem da loja por conta do fogo Ninguém ficou ferido, as causas estão sendo apuradas Bom, Caroni disse que ainda não há estimativa de prejuízo e que não há previsão para a reabertura da loja E o incêndio também destruiu uma farmácia na Encaria Sica O fogo começou no ar condicionado do estabelecimento O incêndio começou de madrugada nesta farmácia que fica em Nova Brasília, Cariacica Nessas imagens vemos a movimentação do corpo de bombeiros na região Alguns clientes avisaram a gente, ligaram para alguns familiares também, que a gente é mais conhecido aqui no bairro A gente veio mais rápido para a loja, mas isso os vizinhos do bairro da farmácia ligaram para o bombeiro Quando a gente chegou aqui, eles já estavam na loja para tentar combater o incêndio Em cerca de 40 minutos, a situação foi controlada Graças a Deus foram muito rápidas, foram muito ágiles na situação que a gente estava passando Segundo alguns relatos de clientes que moram por perto, eles ligaram por volta de meia-noite e 15 Antes de meia-noite e meia, mais ou menos, eles já estavam no local A farmácia vai ficar fechada por tempo indeterminado, até que o corpo de bombeiros emita o laudo com a causa do incêndio A suspeita do farmacêutico e do sócio proprietário é que um pique de energia possa ter causado todo o fogo aqui que atingiu a farmácia Isso porque ontem choveu bastante aqui na região e também muitos relâmpagos e trovões Antes da farmácia fechar tinha acontecido e depois o tempo estava muito fechado aqui e eles comentaram isso, que teve muito pique de energia A gente imagina que pode ser alguma coisa relacionada a isso Do lado de fora, algumas fraldas descartáveis ficaram na calçada queimadas Como o estabelecimento tem seguro, agora é esperar todo o procedimento ser feito para só depois calcular os prejuízos O sofrimento fica um pouco menor, por saber que a gente vai conseguir reerguer de novo com a situação do seguro A gente tem esperança que vai voltar e vai dar tudo certo e a gente vai continuar atendendo a população aqui do bairro E uma pessoa morreu afogada em Vila Velha O homem mergulhava perto de uma ilha na região da praia de Itapuã quando desapareceu Os bombeiros foram acionados e faziam buscas quando o corpo foi encontrado na praia da costa A morte foi confirmada pela perícia da polícia civil O nome e a idade da vítima não foram divulgados O corpo foi levado para o DML de Vitória E uma confusão entre moradores de rua por pouco não deixou uma pessoa ferida É que os envolvidos na briga arremessavam pedras uns contra os outros numa rua bastante movimentada no centro de Vitória A confusão aconteceu na manhã deste sábado Observe nas imagens de vídeo monitoramento Um dos indivíduos que seria lavador de carros discute e tenta correr Mas é perseguido por um outro homem que está com uma barra de ferro na mão Eles pegam pedras no chão e arremessam um contra o outro Uma terceira pessoa aparece e tenta dispersar a briga Seu Adailton passava no momento da confusão e por pouco não foi atingido por uma pedra A hora que eu cheguei ali tem cara com esses pessoal tixando pedra e todo mundo passando E pedra vai, pedra vem Pedra de todo tamanho, unha, unha e outra votava E aí eu peguei e saí de galope para lá Aí daqui a pouco o cara foi lá outra vez e voltou com a barra de ferro na mão E aí começou de lá olhando esse, jogando pedra A confusão aconteceu por volta de 8 horas da manhã aqui na escadaria São Diogo Os indivíduos teriam aproveitado esta obra em andamento Pegou pedras e arremessado um contra o outro Foi neste momento que o idoso que passava aqui na calçada quase foi atingido Uma passa o beirão na minha orelha Se pega, é igual o que eu falei, desse jeito aí O cara fica com medo de andar nessa cidade Na última quinta-feira, um idoso de 61 anos foi atingido na cabeça Por pauladas vindas de um morador em situação de rua A vítima é Rogério Cardoso, presidente da Federação Espírito Santense de Jogo de Damas A agressão aconteceu na Praça Ubaldo Ramalhete Próximo onde ocorreu a briga na manhã de hoje Quem mora no centro de Vitória diz que o número de pessoas sem residência fixa Tem aumentado na região da Praça Costa Pereira Isso aí está aumentando mais Tem dia que você vai dormir de noite e você só escuta gritos Falando besteirada por aí fora Pois é, que coisa, hein? Pelo amor de Deus, era só o que faltava A Prefeitura de Vitória disse que o serviço de abordagem Faz um monitoramento diário da região do centro Aqueles que aceitam atendimento são encaminhados para a escola da vida Ou para os espaços de assistência social e de saúde do município No retorno do TN a gente fala de Carnaval Tem folia em diversos pontos da Grande Vitória Festa para adultos e para crianças também Agora você fica com imagens ao vivo do Palácio Anchieta Ali na Avenida Jerônimo Monteiro, no centro de Vitória A gente volta já já Carnaval para adultos e crianças em Vitória E o cenário foi o parque mais tradicional da cidade Vamos ver Encanto e fantasia e, claro, folia O Parque Moscoso se transformou num mundo encantado O palco do Carnaval dos Baixinhos Fantasias para lá de criativas E uma festa onde adultos se divertiram, se bobear, até mais que as crianças Bom, isso é assunto para depois Olha aí o Gael, tem três aninhos e a gente bateu o maior papo com ele, né Gael? E o que você gosta? Você gosta de Carnaval? Gosto É, qual a melhor parte? É É, é Gael A mãe dele já sabe que Carnaval é com ele mesmo É, e quando o assunto é o Parque Moscoso, estão sempre por aqui Minha mãe me trazia todo domingo aqui, eu trago ele todo domingo aqui Carnaval é alegria, eles estão aqui para brincar, se divertir O Parque Moscoso é maravilhoso Essa professora se vestiu de mãe da menina maravilha Fez questão de registrar o momento Ela faz questão também de levar a Maria Liz para a folia Afinal, o Carnaval é cultura nossa Carnaval para criança também, eu acho que é resgatar a nossa cultura E incentivar eles, ensinar eles essa festa maravilhosa que é o Carnaval Essa democracia das culturas Com direito a uma banda de responsa, não tem quem fique parado um minuto nessa folia E no final das contas, lembra que eu perguntei? Quem se diverte mais? Adultos ou crianças? No final das contas, quem se diverte mais? Mamãe, eu acho que a gente aproveita mais do que eles A gente volta a ser criança e aproveita também Quem gosta de Carnaval aqui? Então pula! Vitor curtiu todas, né? Tá certo E mais cedo teve diversão para as crianças da região da Grande São Pedro Música, brincadeiras e é claro, muita alegria Abre a roda que a matinê de Carnaval começou Assim foi a manhã da Grotada de São Pedro em Vitória A turma da Trupe Ratibum levou muita brincadeira para as crianças na principal praça do bairro Música, brincadeira e é claro, muita alegria Tiveram marchinhas de Carnaval, música infantil, pintura de rosto Eu gostei muito, porque todo dia a gente vem para brincar e curtir No palco montado na praça, a turma divertiu a galera E não foi só criança que caiu na brincadeira não Olha aí a mãe da Angelina, toda orgulhosa da filha E não é que a pequena tem presença de palco mesmo? Veja só Música, ela gosta muito dessas campanhas que tem Eu sempre acompanho e eu sempre tento trazer ela, sempre que eu posso, é muito bacana Ai eu babo muito, eu sou uma mãe muito coruja Além das marchinhas, as crianças aqui de São Pedro aproveitaram o calor para se divertirem aqui no futebol de sabão Música, a criançada se diverte, não é mesmo? Diversão que veio acompanhada de inclusão É festa, então eles também, os outros também, também podem participar, né? Música, e que diga o palhaço Tostão, um dos responsáveis por levar esta alegria para a turma de São Pedro na matinê de Carnaval É muito bom, é muito divertido, vem a família toda e vira uma diversão Música, e amanhã tem mais apresentação para os pequenos no Parque Moscoso em Vitória a partir das nove da manhã E em Jardim Cambori, na Praça Nils e Mendes, a partir de uma da tarde E para muitos, Carnaval é época de descanso e renovação espiritual Fieis se reúnem no pavilhão de Carapina, na Serra, e participam de pregação, evangelização, shows e missa É o Vinde e Vede, uma programação extensa durante os quatro dias de Carnaval O evento conta com praça de alimentação, venda de produtos religiosos, livraria e estandes de orientação vocacional A expectativa é receber até 6 mil fiéis esse ano O encontro religioso é aberto ao público e quem quiser pode contribuir doando alimentos não perecíveis Que serão repassados para instituições de caridade A seguir, a gente mostra uma tradição na Serra, que é seguida há mais de 60 anos É o tradicional banho de mar à fantasia, que atrai diversos foliões no balneário todos os anos Agora você vê imagens ao vivo no trânsito da Reta da Penha A gente volta já já E hoje foi dia do tradicional banho de mar à fantasia na Serra Há 60 anos, o evento reúne diversas famílias no sábado de Carnaval em Manguinhos Vamos ver como foi É Carnaval e a tradição pede passagem É assim que funciona folim Manguinhos na Serra O banho de mar à fantasia está quase que no sangue Passa de geração para geração Nós viemos desde pequenos saindo com as nossas famílias, né? E agora, né? Nossas famílias, alguns foram deixando a gente com a tradição E estamos aí Mais um ano de banho de mar à fantasia Junto a galera é hora de sair atrás da banda e encontrar com o restante da turma Música e diversão aqui não tem idade Junto a tradição, também rola a crítica social O que combina direitinho com o Carnaval O objetivo do Carnaval, por ser um espaço democrático É vir todo mundo com as suas ideias, com as suas fantasias E expor essa reflexão Espaço democrático é para isso E a democracia no país precisa desse momento Carnaval é um ato cultural e político Ao mesmo tempo dá para se divertir também Com certeza, estamos aqui para isso Mas voltando ao banho de mar Carnaval de Manguinhos é assim, tradição Mais de 60 anos do bloco de banho de mar à fantasia A concentração funciona da seguinte forma As pessoas vão se concentrando na casa de amigos, de familiares Vão se fantasiando Depois essa turma vai se encontrando com o bloquinho que vai tocando a marchinha E quando chega aqui na praia, é só alegria Com a praia já lotada de banhistas, foram poucos os fantasiados Que curtiram o tradicional banho Manguinhos se dividiu entre os Unidos da Farra Com os Independentes da Areia e Mar Mas afinal de contas, o que tem nesse Carnaval tão tradicional Que encanta há tanto tempo Que vem gente até de fora curtir O que tem daqui que não tem outro lugar? É aqui, essa simplicidade Todo mundo aqui na rua, brincando, se divertindo Não tem, todo mundo Aqui não tem confusão, não tem briga, não tem nada Esse é o Carnaval Esse é o Carnaval de rua Bloquinho, esse é o Carnaval Primeira vez que eu venho pra Manguinhos Eu sempre estou em Vitória Mas aqui em Manguinhos é a primeira vez, estou adorando Ó, e pra você não perder nada A programação do Carnaval em todo o estado Você encontra no portal tribunaonline.com.br É hora de dar tchau A gente fica por aqui Uma ótima noite pra você E até segunda no TN1, viu? Até mais! Tchau 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 Tchau